Fala pessoal, sou Spencer e Nova BNDES News está no ar, uma produção do canal Innova Plus. Hoje é 9 de maio, com notícias disponibilizadas na internet em períodos de 4 a 8 de maio de 2023. Mas antes de iniciar, não deixe de se inscrever em nosso canal aqui no YouTube, rápido e grátis. Se você já está inscrito, então massa. Muito obrigado pela força. Não deixe de apertar o sininho de notificações para ficar à parte das novidades. Toda semana são disponibilizados mais de 100 novos vídeos. Não se esqueça, curta-os e compartilhe-os em suas redes sociais. Sua participação é importante para o desenvolvimento do nosso trabalho, crescimento e engajamento do canal. Os destaques de hoje são os seguintes. 6 de maio, BNDES abre inscrição para a edição 2023 do programa Garagem e foca em empreendedores. Disponibilizado no portal startup.com.br. E ainda, 8 de maio, ministra visita institutos de pesquisa e defende parceria com o BNDES para aprimorar o monitoramento do CEMADEM. Disponibilizado no portal do MCTI. Ao total, hoje nós teremos 5 postagens. Vamos a elas. Primeira postagem, portal Drops de Jogos. 4 de maio, setor industrial apoia a redução de juros do BNDES para inovação, o que pode afetar games. O Drops de Jogos recebeu informações oficiais do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social BNDES. O setor industrial apoia a redução de juros do BNDES para projetos de inovação, o que pode afetar games. Na agência BNDES de notícias, pelo menos 8 entidades manifestaram apoio à medida provisória 1147-22, que pode tornar mais barato o crédito destinado à inovação. A expectativa é que a MP aprovada pela Câmara dos Deputados no dia 25 de abril e que ainda será apreciada pelo Senado pode viabilizar cerca de R$ 5 bilhões de reais anuais a custos mais acessíveis para projetos de inovação. Caberá ao Conselho Monetário Nacional, CMN, definir os critérios para que as entidades possam ter acesso aos recursos. Segunda postagem de hoje, Convergência Digital, 5 de maio, setor de telecom, discute impactos de transformação digital e da inovação na economia brasileira. O painel Telebrasil Innovation 2023 já tem presença confirmada de CEOs de grandes empresas do país. O encontro que discutirá o impacto das telecomunicações e das inovações nos principais setores econômicos, já tem presença confirmada do CEO da Claro, presidente da Telebrasil, José Félix, do CEO da Oi, Rodrigo Abreu, do CEO da Vivo, Cristian Gebara e do CEO da Algar, Jean Borges, que acontecerá no dia 14 de junho em São Paulo. Petronotícias, terceira postagem, 5 de maio, ministro da Gestão e Inovação, anuncia a recomposição no orçamento de 1,3 bilhões de reais para a retomada das obras de Angra 3. A ministra da Gestão e Inovação, Esther Dweck, disse no dia 5 que o governo deve fazer uma recomposição do orçamento para incluir 1,3 bilhão de reais destinado a eletronuclear. Os recursos serão aplicados para a retomada de obras da usina nuclear Angra 3. A declaração aconteceu durante a feira nuclear Trade and Technology Exchange, que está sendo organizada pela Abadá, no Centro de Convenções Expo Magno, no Rio de Janeiro. Startup.com.br, quarta postagem, primeiro destaque, 6 de maio. O BNDES abre inscrições para a edição 2023 do programa Garagem, foca em empreendedores. O BNDES abre uma nova chamada para a edição 2023 do BNDES Garagem, negócios de impacto. O programa incentiva startups, que visa promover ações empreendedoras em todo o Brasil. Nesta edição, o Brasil vai incluir nos critérios de classificação do programa, pontuação extra para ações voltadas para o público feminino. Durante todo o programa, os participantes receberão apoio individual de especialistas, terão acesso a mentores para aconselhamento e resolução de desafios, conteúdos sobre inovação, empreendedorismo e impacto, serviços gratuitos e subsidiados, além de conexão com potenciais investidores e parceiros de empresas públicas e privadas. Quinta postagem, MCTI, segundo destaque, 8 de maio. O ministro visita institutos de pesquisa e deve fazer parceria com o BNDES para aprimorar o monitoramento do SEMADEM. O Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação deve firmar uma parceria com o BNDES para ampliar os investimentos em inovação e aprimorar os sistemas de monitoramento e prevenção de desastres naturais. O anúncio foi feito para a ministra Lucina Santos durante visita ao Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, SEMADEM, na sexta-feira 5, em São José dos Campos, São Paulo. Segundo ela, o objetivo é desenvolver pluviômetros mais leves, de menor custo e fácil manutenção. Essas foram as postagens do seu informativo em Nova BNDES News. Mais uma vez eu peço, faça sua inscrição no nosso canal no YouTube, rápido e grátis, aperte o sininho de notificações para ficar a par das novidades, curta e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. E mais ainda, quer dar uma olhada no conteúdo integral de cada uma das postagens aqui disponibilizadas? O link para cada uma delas está na descrição do vídeo, só copiar e colar em seu navegador. Mais uma vez, muito obrigado, paz e saúde e até a próxima edição de um Nova BNDES News.